É muito bom ver todos vocês aqui hoje à tarde. Há quantas pessoas no mundo hoje? Qual é a população do mundo? 7,3 bilhões de pessoas. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Então, 7 bilhões de pessoas. Agora, olhe para lá. Nós temos 7 bilhões de pessoas aqui. Agora, olhem ao redor. Será que há 7,3 bilhões de pessoas aqui hoje? Quantas pessoas vocês acham que estão aqui hoje? 100 pessoas? Sim, provavelmente é uma guessção fair. Tá bom. 100 pessoas. Boa. Bom chute. Eu confesso a vocês que para mim é muito difícil imaginar 7 bilhões de pessoas. Eu queria ser bastante rica para eu colocar vocês que estão aqui dentro de um avião para a gente sair pelo mundo todo. Porque o mundo que está lá fora esperando pela gente é um mundo maravilhoso. Então, em vez disso, o que eu quero fazer é trazer o mundo para vocês. Mas para fazer isso, eu preciso de 14 voluntários rapidamente. Virem rapidamente. E vocês precisam vir de pressa. 14 voluntários. Aí, muito bom. E não se preocupem se vierem mais do que 14. Eu tenho trabalho com eles também. Por favor, fiquem atrás de mim em pé. Alguém pode contar e me dizer se tem 14? 17 pessoas. Oh, wow. Isso é realmente ótimo. Posso pedir que três de vocês fiquem do lado esperando aqui por um momento? Eu posso pedir que três de vocês fiquem do lado esperando aqui por um momento? Bem, aqui está o nosso mundo e eu vou dividir o nosso mundo. E eu vou dividir em mundo alcançado e mundo não alcançado. Vocês vêm para o lado de cá? Sim, aqui está. Tudo bem. Agora, o mundo alcançado, aqui. Aqui está o mundo alcançado, deste lado. Aqui estão os representantes da parte do mundo onde as pessoas ouvem falar de Jesus. Eles podem escutam sobre Jesus no rádio. Eles podem ir a uma livraria e começar a ler sobre Jesus. Podem ir a uma livraria e comprar um livro que fale sobre Jesus. Ou, quem sabe, morem perto de uma pessoa que vai lhes contar sobre quem é Jesus. Então, em que parte do mundo você acha que os alcançados vivem? Em que parte do mundo os alcançados vivem? Eles vivem no Brasil? Será que eles vivem no Brasil? Sim. Eles vivem nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Sim. Eles vivem em certas partes da Europa? Será que eles vivem na Europa? Sim. Tudo bem. Então, esse é o mundo alcançado. Agora, vamos falar sobre o mundo alcançado. Agora, vamos falar sobre o mundo não alcançado. Agora, eu vou invocar a ajuda dos matemáticos que estão aqui. Se nós tivéssemos 7 bilhões de pessoas aqui em cima, aqui estão comigo 7 bilhões de pessoas aqui em cima. Quantas pessoas estão no mundo alcançado? 3,5 bilhões. Então, vejam só que cada uma dessas pessoas aqui está representando 500 milhões ou meio bilhão. Bem, como vocês podem perceber, a divisão até que está legal aqui, não é? Porque tem uma boa parte que vive no mundo alcançado e uma boa parte que vive no mundo não alcançado. Então, o mundo não alcançado não vive perto de uma pessoa cristã que elas possam interpelar e dizer assim, me fale a respeito de Jesus. Não adianta ligar a TV porque eles não vão ver a Novo Tempo. E, às vezes, eles podem ouvir até a transmissão da Novo Tempo lá dos Estados Unidos, mas, às vezes, o próprio país bloqueia o sinal. E essas pessoas também não moram perto de uma livraria onde elas possam comprar literatura cristã. Bem, aqui está o mundo não alcançado e nós vamos falar mais sobre eles depois. Eu preciso de uma pessoa que venha aqui me ajudar, porque agora nós vamos falar sobre o mundo alcançado. Vamos começar primeiro com o cristão ativo. Quantas pessoas estão aqui representadas? 500 milhões. No todo o mundo, apenas há 500 milhões de cristãos ativos. Nós vamos dar a ele uma Bíblia. Ele representa os cristãos ativos, ele vale 500 milhões de pessoas e são exatamente isso, 500 milhões de cristãos ativos no mundo. E eu vou dar uma Bíblia para ele. Sim, desculpe, meus signos estão em inglês. Mas essa vai ser a sua leitura de inglês também. Eu peço desculpas, porque os meus cartazes estão em inglês. Ok, então esse cristão ativo é o único que está contando para os outros a respeito de Jesus. Então, esse é o único grupo dos quais os missionários podem vir. Há quantos Adventistas no mundo? Está crescendo, graças a Deus. A última vez que eu olhei eram 18 milhões, mas talvez você tenha razão. Talvez sejam já 19 milhões. E eu quero dizer, graças a Deus pelos cristãos ativos do mundo. Então, os próximos três são aqueles que nós chamamos de cristãos nominais. Eles só são cristãos no nome. Eles só são cristãos no nome. Vai dar para eles o cartazinho com o nome deles. E vai dar para eles alguns crachás. E nos crachás está escrito, cristãos. Mas isso é só de nome, porque eles não se comportam como cristãos. E nós vamos dar uma lâmpadazinha para eles. Notem que a lâmpada não está conectada à eletricidade. Até que eles podiam brilhar para Jesus, mas eles estão sem poder. Eles vão para a igreja, na Páscoa, no Natal. Mas são as únicas oportunidades em que eles falam de Jesus. Bem, agora, as três próximas pessoas vão representar as pessoas não alcançadas que vivem na parte alcançada do mundo. Não contei corretamente. Oh, não, existem três. Agora, essas serão as pessoas que vivem aqui no Brasil, mas não conhecem Jesus em todo. São pessoas que moram aqui, por exemplo, no Brasil, mas que não têm nenhuma ideia sobre Jesus. Então, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, onde há cristianidade em todo lugar, mas ainda não conhecem Jesus. Eles vivem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar que haja cristãos, mas eles não conhecem Jesus ainda. E vocês percebem que eles podem realmente ser tomados por tecnologia. Eles gostam muito de Facebook, de Twitter, e eles ficam dizendo assim, não me incomode, porque agora eu estou aqui, online. E ela está usando óculos escuros, porque isso significa que ela está em trevas espirituais. Agora, aqui nós temos tecnologia, mas, oh, esse dinheiro é muito importante. Com ela aqui, nós temos uma pessoa interessada em tecnologia, mas mais interessada ainda em dinheiro. E ela também está em trevas espirituais. E esta última, ela gosta muito de moda. Desculpa, esse é sempre me rir. Então, essas três representam as pessoas não alcançadas no mundo alcançado. Agora, vamos olhar para o mundo não alcançado. Bem, a primeira pessoa representa a população hindu do mundo não alcançado. E eu preciso de uma menina ali, outra menina. Para algumas coisas, a gente precisa de meninas. Funciona melhor com as meninas. Os hindus. Eles têm muitos deuses. Eles acreditam na reencarnação. Eles acreditam que apenas em voltar, vida por vida por vida, eles conseguem ativar algo melhor. E eles creem que só retornando vez após vez após vez a esta vida, reencarnando-se, é que eles podem obter alguma coisa. E representam um bilhão de pessoas no nosso planeta. E no mundo hindu, nós também temos uma divisão em castas. Isso significa que certa classe de pessoas aqui na Terra nunca vai conseguir se elevar até uma posição melhor. Será que nós, como cristãos, temos alguma coisa que nós podemos oferecer aos hindus? Os nossos próximos três representam os musulmanos. E nós temos, então, coisas para colocar na cabeça aqui dos nossos amigos muçulmanos. Os nossos amigos muçulmanos creem com todo o coração em seu profeta Maomé. E eles ficam dizendo o tempo inteiro que não há outro Deus a não ser Allah e que Maomé é seu único profeta. E eles acreditam que há maneiras diferentes que eles podem ganhar o céu. E nós ouvimos bastante nas notícias sobre uma dessas formas. Mas aí nós estaríamos falando dos extremistas. mas geralmente eles acreditam que é fazendo obras de caridade e jejuando que eles conseguem alcançar méritos diante dos olhos de Deus. Onde no mundo que os hindus vivem? Na Índia? Na Índia, sim. Sim, na Índia. E os musulmanos? No norte da África e no Oriente Médio. Será que nós, como cristãos, que cremos na justificação pela fé, será que nós temos alguma coisa a oferecer para os nossos irmãos muçulmanos? Eu não ouvi ninguém dizer nada. Para os próximos, eles representam os budistas do mundo. Eles usam roupas de cor laranja e açafrão. E onde é que a gente encontra os budistas? Índia? Ásia. Ásia. Ásia, sim. Índia. Tailandia. Cambodia. Na Ásia, Tailândia, Cambódia. Agora, geralmente, os monjos budistas têm o seu cabelo de correntinha. Geralmente, os monjos budistas, eles são carecas. Eu não tenho um razor hoje, então... Mas eu esqueci a minha navalha em casa. Eles acreditam num caminho de oito dobras. Uma forma de alcançar o nada. E, de fato, isso é só uma forma de alcançar o nada. Mas muitas pessoas gostam dessa religião porque ela ensina paz. Mas, se você lê as bem-aventuranças... Será que nós temos alguma coisa a oferecer para os nossos irmãos budistas do mundo? Tudo. Então, a última pessoa vai representar dois grupos de pessoas. O primeiro são os ateus, os chineses... O primeiro são os ateus, os chineses. Aonde eles têm sido ensinados que não existem Deus. Porque eles aprenderam que não há Deus. Não existe Deus. E se você de fato crê em Deus. É porque você é um idiota. Mas ele também representa as tribos animistas do mundo. E vocês sabem que eu fui missionária em Papua Nova Guiné. Então eu tinha que trazer uma saia de palha. E eu também tive que trazer esse colar ali. Que é feito de conchas. Porque. Porque esse colar é muito bom para rapazes solteiros. Porque você pode tirar o colar. E usar o colar para comprar uma noiva. Eu achei que ia ser muito bom para você. Agora, se você realmente queria uma mulher de alta qualidade. Mas se você quiser uma esposa nota 10. Em vez de concha você tinha que ter colocado dentes de cachorro. Mas eu não encontrei nenhum cachorro aqui por perto. Aqui está representado o nosso mundo atual. O que está faltando? O que está faltando são os missionários. Agora eu preciso de mais sete voluntários para se juntarem a esses três aqui. E eu preciso dos missionários aqui. Já podem ver os três. Eu preciso de mais voluntários. Eu preciso de mais voluntários. Mais missionários. Por favor. Por favor. Será que a gente já tem dez aqui? Falta um. O que é que os missionários estão necessitando? Como é que eles vão chegar lá? Recursos e dinheiro. Ah, eles precisam de recursos. Recursos e dinheiro. Eles precisam de recursos. Porque eles estão indo a territórios perigosos. E eles também precisam de apoio emocional. Se há alguém lá fora que quer fazer esses três. Eu preciso de você pôr suas mãos assim. Pôr dinheiro. Pôr preços. Obrigado. Bem, todos aqueles que estão dispostos a ajudar com oração, dinheiro, apoio moral, façam assim com a mão. Agora a gente conseguiu os recursos para vocês irem. Agora vocês conseguiram os recursos. A igreja vai vir para vocês. E a igreja vai dizer. Nós os enviamos em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero que vocês façam uma oração silenciosa. Depois vocês vão escolher o grupo para o qual vocês querem ir. E vocês vão ficar atrás daquele grupo. Então, agora vamos. Então, qual é a nossa divisão? Nós tivemos três missionários que foram para o mundo alcançado. E temos sete missionários que foram para o mundo não alcançado. Ninguém vai dizer aleluia? Eu queria que isso fosse verdade. Eu queria que isso fosse verdade. Infelizmente, Se nós quisermos estabelecer aqui a realidade. Eu vou pedir para você ir para o mundo alcançado. Eu vou pedir para você ir para o mundo alcançado. Por favor, vá também. Lamento. Você não pode ir para os muçulmanos. Você tampouco pode ir para os muçulmanos. Também. Desculpe. Lamento. Esta é a realidade. Um missionário. Um missionário para o mundo não alcançado. E nove missionários para o mundo alcançado. Se nós estivéssemos falando de obreiros evangélicos, de pastores. Um. 140. E 140 do lado de cá. Será que nós precisamos de pessoas para alcançar os não alcançados aqui? Sim. 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 Será que nós precisamos de missionários para alcançar os cristãos nominais? Sim. Sim. Mas. 70% dos nossos dólares evangelizados vão para alcançar este grupo. Mas infelizmente, 70% dos dólares, que a igreja gasta em evangelismo vão para este grupo aqui. Dos cristãos nominais. Se você observar o mundo todo em relação às nossas ofertas. Um centavo. Um centavo. De cada 100 dólares. De cada 100 dólares. Vem para a parte não alcançada. Nós precisamos de missionários. Nós precisamos de missionários aqui, deste lado. Mas estas pessoas do lado de cá, elas nunca vão ouvir falar de Jesus, se nós não formos lá. É um desejo de levantar um novo armário de missionários, cujo coração é para ir, cross-culturally, para o mundo não alcançado. E por isso, é chegada a hora de nós levantarmos um grupo de missionários, que tenha em seu coração, o desejo de trabalhar nas partes não alcançadas no mundo. Sim, nós precisamos do que a igreja está fazendo. Sim. Mas nós também queremos apoiar a igreja no cumprimento da grande comissão, que diz, ide a todas as nações. O Senhor disse, pegam os olhos, os campos estão brancos, a seara está madura, mas onde estão os ceifeiros? Orem por mais obreiros. Orem por mais obreiros. E se Deus quer que você seja um daqueles que irão, eu louvo a Deus por isso. Amém. Obrigado.